Bora, Manu! Bora, Manu! Da última vez você arrasou, viu? Vou arrasar mais agora! Vamos! E o Nordeste, meu? Como é que tá? Como é que vocês estão por aqui, cara? É, porque... Solzão, né, cara? Solzão, mazão. O Nordeste é... Não, eu nasci lá, né? A brisa lá tá diferente. Mas aqui vocês têm esse mazão, esse solzão, galera feliz. Mas eu gosto de vir. Eu gosto de passar uns três dias e voltar pra Sampa. Querido, vocês querem desistir? Quer deixar pra lá? Hã? Há a possibilidade, viu? De largar tudo e ir. Pega muito rápido. Quando eu vi você na sua casa, você nem lembra que tem um apartamento, Marcelo. Eu lembrei quando eu cheguei, meu. Você acredita? Quando você deixou a casa do Penebo, quando você tava aqui... Ele não lembra que tem casa em Penebo. Eu não lembro mais. Tem casa em Penebo, que tem um apartamento, Marcelo. Só existe em São Paulo. Cara, eu sou muito do que eu estou vivendo, meu. Eu não sei. Aqui tá tão bom. É. Desse jeito, pô. Você acredita? Não vou aí não, lindona. Porque aqui tá bom. Eu vou não. Fique com o celular. Eu não vou. Pô, vinha a puço, meu. Porque... Mas, ó, mas meu carinho é gigantesco por vocês aqui, meu. Porque lá em Sampa, a brisa é outra, né? Meu, meu, meu. A brisa é outra lá, gente. Pô. Também, se eu morasse naquela casa, eu nem saia da porta. Pô, casão, né? Não, casão, mãe. Casão. Pé direito, altíssimo. Pé direito, altíssimo. Pé direito, altíssimo. Oi, quando eu quero viajar pra Nova York, o aeroporto já tá... Me diz uma coisa. Você já foi na Faria Lima? Já passou na Faria... Já deu uma volta pro Osasco? Não, porque ainda não tenho dinheiro. Caramba. No Brás, na 25 de março. Pô, meu, eu não fui no Brás ainda, nem na 25. Eu vou dar uma passada. Feirinha na madrugada, eu vou circular, eu vou circular. É um conteúdo, só pra gravar um conteúdo. Mas, olha, vocês do Nordeste, vocês têm uma vibe massa. Vocês são... Vocês do Nordeste? Vocês são bronzeados, vocês são felizes. Porque o sol queima e a gente bronzeia em volta. Ah, lá a gente não vê o sol, de vez em quando. É terra da garoa, né, meu? Lá é chuvinha, de vez em quando neva, tem um granitozinho. Na sua casa deve nevar. Sol é sazional, a gente quer ver sol, a gente viaja. Que neva na sua casa, porque sua casa tem um padrão pra tudo. Às vezes sim, às vezes sim. A mareira da sua casa, muito chora, é uma coisa que ninguém viu em lugar nenhum, né? Não, não tem, não tem. Olha, eu olhei aquilo assim, né? Eu não queria contar pra você não tirar uma com a minha cara. E eu disse, gente, sabe que isso é uma televisão? Pô, meu, é porque você não viaja pelo mundão, isso é normal. Se encontrou em São Paulo, eu acho que lá de São Paulo, eu sou Nova York agora. É outro lugar que eu acho que você vai vibrar muito. Não, mas eu me encontrei muito lá em Sampa. Eu acho, mas se você enjoar de Sampa... Eu acho que o outro lugar que você vai se encontrar é Nova York. Eu gosto de lavar azeite que você faz em Nova York. É. Você é tipo assim, ai, o quê? Aqui, eu tô aqui. Tá legal. É tipo assim, tô aqui na... Por exemplo, tô na praia de Conta Veio. Gente, eu tô aqui na praia de Escléia. E tá fácil. Mas por que, Cláudia? É natural pra mim. Você no Jatinho, o povo que eu conheço, você é... Aí as comidas, caviar dentro de uma conchinha de não sei o quê, aí... Andréia na foto, aí a frase... Só não vou comigo quem for morcego. Só não vou comigo quem for morcego. Quem for o quê, Cláudia? Só não vou comigo quem for morcego. Porque é a verdade, não sei o quê. Não sei o quê. E o pior que foi que já ia uma Batista... Já ia uma Batista incomodadíssima de eu estar filmando no Jato. Você acha? Ué? Eu filmava na van, quando eu andava. Mas eu não vou filmar no Jato. Faltava a gasolina. Tava duas da tarde, ele batendo na minha porta. Eu coloco cinco reais. Ah, eu gostava quando ele era pobre. Ai, tomar no teu furo. Ih, com vaca. Só, tem que falar do carro agora sério. Ele era assim, desde que ele era pobre. Eu era pior. Hoje eu tô... Hoje eu tô humilde. Ele é pior, ele tá humilde. Ele era bem pior. O cara chegava no lugar, não cumprimentava as pessoas. Ele não dava por dia, botava a foda. É mentira minha? Não. Ele não falava por mim. Ele chegava no Jato, ele fazia, tipo... Isso comprando fiado, né? Não comprando fiado, é bem. É, me sirva. Me sirva. Quem tá vendo? Você não tá humilde, porque não me conheceu pobre. É. Você nos barcos dos outros dando close. É. Tô aqui, tô vendo o vídeo dele. Eu tô aqui tomando champanhe. O quê? Só que ele tá ruim, ele tá ótima. Tô aqui mora nem dele. Imagina agora o cabelo de tudo. E a ladeira, pra ir trabalhar na rádio, chegava aqui. Aldeia! Aldeia essa ladeira! O calor! O saúde! Se ele fizer, ele tá bem pobre, tava na ladeira. O que seria mais subido? Ele tá... Eu não suportava, né? Ele não suportava. Então, gente, ele tá humilde, assim, agora. E eu disse as pessoas, eu digo, gente, eu tentei ser pobre durante 26 anos, não consegui. Não é uma coisa que, tipo, ai, não consegui, eu tentei, eu fiz o máximo que eu podia. Não consegui. Ele tentou ser pobre. É, amiga, eu achei... Eu dei muito tempo tentando, fiz o máximo e tudo mais. Mas chegou nos 26 anos e eu, gente, tô desistindo, não quero mais. Eu tentei. Não foi melhor você ser rico, você mudou a energia. Não foi, não? A energia do rico foi melhor. Eu não falava com as pessoas, não cumprimentavam, dava bom dia. Eu achava que todo mundo tava a serviço de você o tempo todo. Mas não agitavam, não? Não. Era tudo uma farsa? Era tudo uma farsa. Sua cabeça que criou. Sua cabeça que criou. Ninguém tava. Aí o cavaleão dizia, menino, pés iam no chão, agora ele pode pegar o pé, bater e voar, né? Ele tem dinheiro, é que ele tem dinheiro, ele tá com o pé no chão. Ele paga, ele paga todo mundo a serviço dele. Você tá a serviço dele aqui, Paulinha? Esse filho tava aqui consertando a sala de função. Ele tava na vida e ele pediu a Deus. Por isso que ele tá bem morado. Eu entendo. É porque você é rico, por isso que você tá bem. Você inventa de fazer as coisas no seu cabelo e vai ficar sem paciência, né? Conhece você, Carla. Diga aqui, você tá com paciência que já é no seu cabelo. King você não tá, eu conheço. Manu, falta quanto tempo? Minha princesona. Você fez um chanelzinho aqui com esse alumínio, foi? Gente. Falta quanto tempo? Quinze? Manu, falta quanto tempo? Manu, falta muito boa. Manu, quanto tempo? Manu, falta quanto tempo? Seguiu. Manu, falta quanto tempo? Olha lá, namun, falta... Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.